Orelhinhas? Bom dia, Nova York! Bola de Neve! Tá fazendo o quê? O que você acha, mané? Minha dancinha de super-herói. Vamos iniciar nossa reunião dos amigos dos super-heróis animais. Anda, Molly. Tá na hora de ir. Preciso ir para a escola. Capitão Bola de Neve, você está encarregado na minha ausência. Mua! Pra começar, eu vou saudar o trovão branco que voltou da lavanderia. Que foi junto com a toalha vermelha e agora será conhecido como Trovão Rosa. Vai fazer o maior sucesso. Tchau! Tchau!